O mídia! Deixa eu ir no meu laboratório! Tá muito frio, deixa eu fechar a janela. Pronto! Eu tô até doente com esse frio danado. Tá ok, vamos ver?! Mentira! Tá 100% pra eu fazer? Ok! Ok, muito bem, deixa eu pegar uma pokebola aqui, deixa eu pegar, ok, deixa eu vir aqui e pego a pokebola, vamos ver se tá 100% mesmo, deixa eu pegar isso aqui, ok, peguei, muito bem, muito bem, muito bem, ok, agora deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu analisar aqui, muito bem, deixa eu colocando aqui, deixa eu pegar um dos meus vidrinhos que eu tenho aqui embaixo, Ok, tá vazio, agora deixa eu ir por aqui, por aqui, deixa eu colocar o produto dentro da coisa, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, ai meu Deus, espero que não tenha complicado nada sobre as coisas, deixa eu agora colocar o cuida aqui dentro, deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir e vou colocar aqui, E agora deixa eu espalhar um pouquinho desse aqui, aqui dentro, ok, beleza, pronto, eu devo criar a minha criatura perfeita, só tenho que digitar o ok aqui pra começar, não, o que tá acontecendo, isso é um erro, pera, pausa, pausa, não, não pude acontecer isso, não pude, não pude, pera, tenho que parar isso aqui, não, só tá explodindo as coisas, Ai, que droga, droga, meu trabalho da minha vida, não, 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 o que que é isso, que coisa é essa, pera, pera, o que que é aquela coisa ali, não, 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 isso tá errado, como assim, você não é um pokémon, quem é você? Não é impossível, quem é você? O que? Eu... Quem é você? Você, o que você fez comigo? Eu consigo até falar, eu... Você fala, impossível. Eu era um pokémon, o que que você fez comigo? O que que você fez comigo? Eu era um pokémon, eu era feliz, o que que você fez comigo? Você é minha criação? Você, o... a coisa que eu criei, não é o pokémon mais voo de todos? Eu não sou um pokémon mais, você me tornou em um humano! Não, não, isso pode estar errado, só pode estar errado, fica aí, fica aí, eu vou se trancar, pera, deixa eu pegar minha jaula. Fica aqui, eu não vou ficar aqui, vou ser trancado por você, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui, eu vou embora daqui. Não, não, não Eu vou embora Guardas, guardas Eu era um pokémon Eu tava feliz, eu tava O que aquele cara me tornou O que ele fez comigo Não, não, não Ai meu Deus do céu, agora Seria uma ótima hora Pro ar seus vir até mim Se ele realmente existe Eu quero ver se ele realmente existe Por favor, Zeus Me transforme em um pokémon de novo Por favor, Zeus Por favor, me ajuda Se você realmente existe Se você realmente é o Deus pokémon Por favor, me ajuda Me deixa virar um pokémon de novo Oh O que você está me chamando Você nem ao menos é um pokémon Eu era um pokémon Até o doutor Me transformar nisso Eu nem sei mais o que eu sou Se eu sou um pokémon Se eu sou humano Eu nem sei mais nada Bom Eu não posso fazer nada Por você Eu não posso transformar você em um pokémon Mas existe uma força Que pode reverter essa maldição sua Que tipo de força? O que eu vou ter que fazer? Por favor, você é o Deus de todos os pokémons Você consegue fazer isso? Bom, eu consigo te ajudar Só que eu vou precisar Só que eu vou precisar da ajuda De todos os pokémons lendários Todos os pokémons lendários Vão ter que dar um pouco da sua força Pra trazer você de volta Então Eu vou ter que encontrar Todos os pokémons lendários Que existem pra Pra eu voltar um dia Ser pokémon Exatamente Boa sorte Boa sorte Depois você me chama Não Não Não, por favor, seus Boa sorte Meu Deus Ele foi embora Ele foi embora Então Quer dizer que Pra eu voltar a ser um pokémon Eu vou ter que Eu vou ter que juntar Todos os pokémons lendários Que existem Eu vou ter que ser Meio que humano Mas espera Eu tô entendendo Tudo que os pokémons Estão falando Não quer dizer que eu consigo Entender eles Também entender Os humanos Meu Deus Que coisa mais louca Ai, Jesus amado Parece que Eu cheguei numa cidade Ai, meu Deus do céu Ainda bem que aquele cientista Maluco Não veio atrás de mim Ai, ainda bem Tá Eu tenho que começar Meio que a minha jornada Né Porque eu tenho que voltar A ser um pokémon Era muito bom Era Sei lá Eu tenho saudade De tudo, sabe Pokébola, vai O que? Isso é um treinador? Eu acho que é Onde que ele tá? Eu Ali ele Ai, droga Não peguei aquele pokémon Que droga Então eu não peguei os pokémons Ah Tá, tudo bem Eu vou falar com ele Eu acho que ele deve ter alguma comida Alguma coisa pra mim Porque eu tô morrendo de fome Como será que é comer A comida dos humanos? Ou será que eu vou comer comida pokémon? Ai, eu não sei Eu não sei Eu não sei Cadê ele? Ali Ei, você Ah, quem tá Que pokémon é esse? Deixa eu pegar minha poké agenda Não tem nada Eu não sou um pokémon Pokébola, vai Ele fala Meu Deus Vai, Fênikin Um Fênikin Oi, Fênikin Tudo bem? Ah O que? Ele acabou de começar a jornada Pokémon? Pokébola, vai Para de jogar pokébola em mim Eu não sou um pokémon Como você não é um pokémon? Bom Pelo menos não mais, sabe? Que? Como assim não mais? Que história é essa? Bom Você tá olhando pra mim, né? Eu sou diferente de você Eu não sou meio que um humano completo Você tem focinho Você Você é um tipo Lobo, é? Ai Eu era um pokémon Eu já fui um pokémon Só que Um doutor Tava me usando pra experiência E tudo mais Acabou dando errado E me transformou em humano E agora eu tenho que voltar A ser um pokémon Meu Deus Eu nunca ouvi uma história dessa Você acha que eu tô mentindo? Não Não é que tu tá mentindo Mas é que é meio impressionante Entendeu? Ah Então você acredita em mim? Bom Deixa eu só dar uma olhada aqui Ai Sou pelo de verdade É Claro que é de verdade, né? Eu jurava que era meu amigo O Luquinhas Tentando pegar uma peça em mim Ai Meu Deus do céu Tá Eu sou um pokémon Eu não vou te falar Que pokémon eu era Tá bom? Tá Eu nem quero saber Agora Tá E eu tenho que fazer uma coisa Sabe se aqui na cidade Tem algum lendário A aparição de algum lendário Alguma coisa do tipo É Eu não sei de nada Eu acabei de começar Minha aventura pokémon Entendeu? Ia ser muito estranho Aparecer um lendário Na primeira aventura Minha pokémon Ai Meu Deus Não me pergunte Por que que eu quero lendário Tá bom? Por que você tem que ir lendário? Você É Sei lá Será um pokémon lendário? Não Eu não era um pokémon lendário Ah Tá Eu pensei que você era um pokémon lendário Porque você fica pedindo Vai querer ter um irmão Né Alguma coisa do tipo Não Eu Preciso da ajuda dos pokémons lendários Pra eu voltar a ser pokémon de novo Sabe Sei lá Eu acho que se eu nascer um pokémon Eu não posso me tornar um humano Assim do nada Sabe Ah Entendi agora Não sei por que Mas Tô sentindo que você quer alguma coisa Hein Eu só queria um pouquinho de comida Sabe Eu não tenho dinheiro Eu não tenho nada Pra falar a verdade Tenho esse pópio Que eu consegui salvar Por causa do doutor Caramba Um pópio Legal Ele não gostou de você É Ah Tudo bem É Eu tenho umas maçãs Se tu quiser Ai Pode ser Pode ser Tava coletando Enquanto eu tava andando Ai Daqui a pouco eu vou comer Eu vou guardar Mas tudo bem Como é seu nome? O meu? É Pode chamar de Trevor Mas muita gente me chama Trevinho Ou Trevin Hum Hum Entendi Então tá Trevor Obrigado pelas maçãs Eu vou continuar a minha jornada Tá bom? Boa sorte na sua jornada também Ah Ei 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 Oi Já que você vai atrás de lendário Você podia me levar junto também na jornada Eu te ajudaria Eu sei em alguns lugares assim Sabe? Você não acabou de começar a jornada Pokémon? Ah Ah mas né Já que você é novo no mundo dos humanos E você é novo no mundo dos Pokémons Ah Mas eu posso te ajudar no mundo dos humanos e você nos Pokémons Então hein? Tudo bem E eu acho que pra eu meio que conseguir a ajuda dos lendários Eu acho que eles vão pedir meio que pra eu lutar contra eles, sabe? Então você vai ter que treinar seu Pokémon também É Eu meio que vou ter que me tornar um treinador Pokémon que já foi um Pokémon Ai 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 meu Deus do céu Bom Existe história parecida com você, mas eu nem vou contar Que história? Existe uma história de um Pokémon já que virou um treinador de Pokémon Qual? Mas ele é do mal Ele se sentia poderoso, sabe? Parecia até no jornal isso Sério? É Ele começou a mandar um monte de tsunami E ele Ele tinha uma voz grossa assim Eu sou Não sei o que lá Tio Alguma coisa é tio Ai meu Deus do céu Então tá Então vamos junto então Só uma coisa Quando a gente chegar nos lugares Pera, mas você não é do mal, né? Não Eu não sou do mal Você não tem poder psíquico? Não Eu não tenho mais nenhum tipo de poder quando eu era Pokémon Eu conseguia pular super alto Eu conseguia fazer muita coisa Ai meu Deus do céu Que saudade de ser um Pokémon O humano não consegue fazer nada Ah Mas a gente tem inteligência Muita inteligência É Você sabe que os Pokémons também pensam, né? Ah Mas, né Pokémon O que você quer dizer com isso? Nada Eu quis dizer que os Pokémons são os melhores amigos de todos Que a gente abraça eles e E leva pro passeio e dá comidinha É Eu acho bom Só uma coisa Quando a gente chegar nos lugares e tudo mais Fala que eu tô fantasiado Alguma coisa do tipo Pra as pessoas não se assustarem, tá bom? Eu pensei em falar que você nasceu com muito pelo Mas, tá bom Ai, tá A gente vai inventar uma desculpa Vamos logo então, vai Ah, vamos lá, vamos lá